E o treino em jejum, o aeróbio em jejum é algo positivo? Como não existe uma resposta para todas as pessoas, novamente eu vou ter que explicar para vocês um pouquinho desse mecanismo e aí vocês vão entender para quem que isso se ajusta, para quem que isso serve. Biologicamente serviria para todos. Por quê? Porque biologicamente nós somos programados para produzir energia através dos nossos próprios esforços. Até porque você imagine que a gente não acordaria pela manhã e já teria um alimento, porque a gente não tinha nem geladeira no passado. Então para conseguir esse alimento, ou teria que caçar, ou colher, ou pescar, seja lá o que for, e para prepará-lo, eu precisaria de energia. Essa energia viria de um processo nosso, que nós viemos dotados para executar. É de produzir energia às custas da nossa própria gordura e às custas também daquilo que a gente respira. Ou seja, biologicamente todos os seres vivos teriam esse mecanismo suficiente para gerar energia em jejum jejum e para fazer uma atividade em jejum. Existem pessoas que se adaptam tão bem a isso que conseguem inclusive realizar atividades físicas mais intensas, mesmo em jejum. Isso é uma questão de adaptação. Então, se você está querendo iniciar essa prática, o ideal primeiramente é ter o acompanhamento ou avaliação de uma equipe multidisciplinar ou então profissionais que compreendam sobre fisiologia, sobre metabolismo, verdadeiramente não só sobre doenças. Segundo, você pode iniciar de leve. Ninguém inicia fazendo tudo o que dá. Nós iniciamos de leve, acordando, fazendo um exercício leve em jejum e percebendo os benefícios e como você está se sentindo. Se você quer se aprofundar nisso, aumentar a carga dos seus treinamentos no jejum e lembrando que jejum o café não corta, mas qualquer outro tipo de alimento corta. Mesmo o limão pela manhã já não torna mais esse exercício em jejum. Chás e cafés não cortariam esse processo de jejum. Mas se você quer se aprofundar e começar a treinar com mais intensidade, aí o ideal seria o acompanhamento. Porque qual seria o risco para alguém que não tem uma boa qualidade de vida? O risco de doenças, é óbvio. Ou seja, de se sentir mal, de ter um desmaio. É um risco muito diminuído, mas pode acontecer se você não está adaptado. Na vida é tudo questão de hábito e adaptação no nosso corpo. Nosso corpo se adapta com o ruim e com o bom. Segundo ponto importante, um acompanhamento para identificar se em sua composição física você está conseguindo, através desse método e se alimentando corretamente, manter o tecido que a gente quer manter. O que a gente quer manter? Tecido muscular. Esse tecido muscular nós consideramos hoje uma grande glândula endócrina. Produz diversos fatores que beneficiam todo o nosso corpo. Então esse acompanhamento se torna bem importante. Se eu estou praticando o exercício em jejum, estou perdendo músculos, provavelmente o meu metabolismo não está legal e aí não vai se ajustar para mim. Precisamos realizar alguns ajustes. Se você está sendo acompanhado e isso a balança não diz. Se eu perco peso, não quer dizer que eu estou perdendo gordura, que é o que nos interessa. Mesmo para quem não quer emagrecer. Perder músculo é ruim. O músculo é muito pesado. Às vezes grandes perdas ponderais de peso podem significar perda de músculo. Então um bom acompanhamento para identificar qual o tecido que está sendo perdido. Se é que eu estou perdendo algum tecido, porque eu posso beneficiar o meu sistema sem nem perder, sem nem mexer no meu peso. Também é crucial. Caso a pessoa esteja de fato mobilizando gordura ou nada, porque o benefício é igual. Ou se a pessoa está perdendo músculo, os casos vão ser conduzidos diferentemente, individualmente. Então o exercício em jejum é para ser benéfico para todos. Depende da intensidade das adaptações, de criar esse hábito e do resto do dia, ou seja, da condição que a pessoa vai prover para o corpo, para ela consiga executar essa função biológica da maneira adequada.